Fala, galera linda do meu coração! Hoje eu vou fazer um vídeo muito especial. Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasalim. Já segue aqui no Instagram. Eu sempre mostro tudo lá. Vejo stories. Eu sempre mostro tudo nos stories. Tô sempre postando coisas. Tô sempre interagindo com vocês. Então já segue aí. E atualmente estou em Orlando. E por isso eu pensei. Por que não ser uma princesa em Orlando? Não é mesmo? Quero ser uma princesa da Disney. Então eu fui comprar uma fantasia. E hoje eu vou passar um dia inteiro vestida de princesa. Vou começar a me arrumar. E aí vocês vão acompanhando. Eu acho que eu vou passar muita vergonha hoje. Mas enfim, bora lá? Bora lá. E agora eu vou botar a roupinha. Ai meu Deus do céu. Será que eu tô pensando numa coisa? Esse cabelo aqui é muito loiro pra esse. Eu acho que eu vou passar um shampoo a seco pra ficar branco. Acabei de arrebentar minha canela na cama. Tudo bem. Uma Frozen. Não sente dor. Ó, fiz um coquinho atrás. Coloquei um negocinho. Beleza. Eu tô literalmente a Frozen porque eu tô congelada. Livre estou. Livre estou. Isso. Estou pronta. Livre estou. Livre estou. Ai, fazendo meu belo café da manhã. Ah, meu Deus. De novo não. Que merda. Amor, os ovos viraram gelo de novo. Ah não, Frozen. Todo dia. Todo dia. Eu peço um ovo e você me vem com gelo. É todo dia. Não dá mais. Queria dizer que é assim, ó. Tá quente e tá pinicando. Mas tamo aí. Todo lugar tão lindo. Parece a cidade da Frozen mesmo. Parece a cidade das princesas. Olha que lindas essas árvores cheias de barba de... De bode. Acho que chama. Barba de bode? Acho que é barba de bode. Não sei. Ai, mais um dia de princesa. Eu vim passear no bosque. Enquanto seu lobo não vem. Ai, vamos passear no bosque. Enquanto seu lobo não vem. É pra ela ser lobo. No caso, isso não é da Frozen. Mas tudo bem. Tô me sentindo num cenário da Disney mesmo. Ai, que fofinha. Ai, que lindo. Let it go. Ai, meu amor. Como você tá se sentindo tendo uma princesinha. Eu tô me sentindo como um... Country. Country, assim. A gente tá... Tá bem casualzão. Tá. Tá fazendo muito sentido. Tá fazendo muito sentido. A Frozen e o... Sei lá. O tio que vende ração. Você nunca teve um tio... Vou te congelar. Ai, seria tão maravilhoso isso. Tchau. Tô lindo. Ai, um belo dia no... Ô, Frozen. Frozen, você tá... Frozen, o que que você tá... Frozen, você tava mijando. Eu vi, Frozen. Senhora. Sim. Sou... Sou... Me desconselha, me desconselha. Frozen, me desconselha. Eu vou te pegar, Frozen. Tive um pequeno probleminha agora, mas não é isso que vocês estavam pensando. É, princesa nem faz necessidades, então... Nem se preocupe com isso. Eu jamais faria isso. Eu só tava regando as plantinhas com o meu gelinho. Porque as plantinhas também sentem calor, não é mesmo? E eu cuido das plantinhas. Como prometido. Vou passar o dia inteiro de Frozen. Agora a gente veio almoçar e eu tô aqui, assim, vindo a fofinha. Quero ver. Ai, começou. A galera chegando perto. Vou passar muita vergonha. Fala pra mim, o que a Frozen come no almoço? Salada. Salada? De novo, vai. O que você tá achando da Frozen vindo almoçar aqui? Um arraso. Alguma vez você já recebeu a Frozen aqui? Nunca, primeira vez. O que você acha que a Frozen vai almoçar? Gelo, sorvete. Ah lá, viu? Nem foi combinado que ela já tinha ouvido tudo isso. Pois é. Que fofa que ela tá, gente. Olha como que é isso. Calma aí, dá uma volta. André, me fala o seguinte. O que você tem de especial pra Frozen no menu? Nós temos gelo, sorvete e muito, muito, como é aquele negócio? Raspinha. Raspadinha. Raspadinha, é, é. Boa. Eu não tô com ela. Eu não estou com ela. Tá o lugar inteiro olhando pra gente. Eu não tô nem com a gente. Senta em outra mesa aqui que serve. Vamos sentar lá, lá no fundo. Vai, vem, lá pro fundo. Quer sentar aqui? Eu quero sentar lá, escondida. Não, não quero sentar aqui. Aquela cena foi apenas quentíssima. Eu jamais teria coragem de fazer aquilo. Eu acho que não vai ser muito legal. Não é hora que eu sei o bando de camada que eu tô. Mas tudo bem. Olha lá. Não vai ser fácil. Filmar aqui? Não, que eu ia filmar isso pra você, né? Até porque você nem precisa ver isso. Mas tá muito difícil pra lá. Hum, o meu tá muito gostoso. E o seu Frozen, como que tá? Tá gostosinho? Tá delícia. Hum, mas isso aí é nutritivo? Muito. Tem proteína? Muito proteína. Deixa eu ver. Nossa, que pratão que você fez, hein, Frozen? Eu faço todos os dias. Ai, meus dentes. Agora, a versão Frozen foi ao shopping. Ele tá bem feliz. Você tem que abaixar pra aparecer. Eu acabei de dar a mão pra ele. Ele tirou a mão. Mentira. Não foi? Não. Não foi. Só que todo shopping tá olhando pra você. Todas as pessoas. Não. Agora eu vou usar os meus poderes e vou fazer aquelas duas pessoas congelarem. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Funcionou mesmo, Frozen. Elas tão congeladas. Olha. Parece que elas nem vêm. E agora, quem que vai aquecer vocês? O friozinho está chegando e eu preciso de um casaco. Oh. Só não quebra, Frozen. Esse aqui tá top? Hum, você vai parecer o boneco da Michelin. Michelin, sei lá. Põe aqui, Matheus. O boneco da Michelin aqui. Cara, olha ali. Olha lá. Igualzinho. Tenta esse aqui, ó. Esse aqui é bonito. Eu vou arrumar depois, tá, galera? Mentira. Eu amo, sim. Vai, Frozen. Eu acho que esse aí tá bom pra Frozen. O que seria essa dança? A dança da Frozen no inferno. Entendi. Entendeu? Ó. Agora passei de Frozen pra urso polar. Parecendo urso da Coca-Cola. Põe urso da Coca-Cola aqui, edição. Ah lá. Sabe que a Frozen passou pelo lugar onde você tá? Quando todo mundo tá congelado. Congelado, 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 congelado. Congeleia no momento muito imprópria. Aquela ali foi maldade. Passa assim o dia inteiro. Vou tentar. Vai. Como ela não vou... Vai andar pela loja, sim. Igual se a congelou a pessoa. Olha lá. Isso. Vai indo. Vai. 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 Vai indo. Vai indo. Vai indo aí. Vai. Continua indo. Vai indo. Agora a Frozen vai se arrumar para o baile de casa. Se não servia, é porque você não é a princesa de verdade. Uma pele. Ei, sou eu. Serviu? Sou a princesa. Eu acho que ficou um pouco grande, hein? Não. Sou eu. Olha aqui. Tá perfeito. Não é? Então dá uma volta aí, Frozen. Você acabou de derrubar a etiqueta, Frozen. E o vendedor está te encarando bravo, Frozen. E o vendedor vai te expulsar da loja, Frozen. Não vai? Mano, olha que bonito. Você é uma princesa. Mano, tá parecendo uma cinderela. Tá o quê? Uma cinderela. Caraca, é bonitão esse sapato, hein? Quanto que é? 99, mano. 99? É. Você pode comprar. Posso. Então? Vou dar no Oscar, quando eu ganhar o Oscar de melhor youtuber do Brasil. Boa. Boa. Então, gente, agora, porque os vendedores estão todos te olhando bem com cara de quem não estão felizes. Mas está todo mundo provendo. Mas ninguém está vestido de Frozen. Está sentindo. Hello. Querida. Oh, meu Deus, Frozen. Ela quer um café muito calor e ela vai fazer o arroz. Você acredita? Você acredita? O cara colocou. Vamos lá. Sim, vai. Sim, ainda está cantando. Ele está fazendo meu café cantando Let it go, mano. Você acredita que eu transformo isso em um arroz? O arroz? Sim. Você acredita? Você acredita? Talvez. Talvez? Talvez. Vamos lá. Oh, meu Deus. Ela está realmente fria. Vamos lá. Oh, Frozen. Frozen. O carro está para lá. Só para avisar. Frozen só congela, não é mata. Aqui, ó. Está aqui o carro. Você estava indo para lá. Eu nem sinto gelado isso aqui porque eu sou tão gelada. Que isso aí parece quente. Entendi. E aí, Frozen? Frozen agora é motorista. Está difícil a vida? Frozen está cansada. Está fazendo Uber? Sim. Quanto que está saindo? Frozen virou Uber. Quanto que está saindo a corrida aí? Tem que chegar a casa e limpar a casa ainda. Essa vida de princesa não está fácil. Tem balinha? Não. Tem sim aqui, ó. Chicletinha e água. Tem. É balinha Ice. Tem uma carona com a Frozen, né? Porque a vida não está fácil. Não. Tomei aqui o Uber Heroes. Uber Fantasy. Uber Princess. Ai, essa olha muito bagunceira. Meu Deus do céu. Essa vida de princesa não está fácil. Ai, meu Deus do céu. Que vida difícil. Eu pensei que vida de princesa era boa. Sou bom. Meu Deus. Bom, meus amores. É isso. Muito obrigada por terem passado o dia inteiro comigo de Elsa. O dia inteiro de Frozen. Eu adorei. Foi bem engraçado gravar isso. E se você curtiu, deixa seu like. Por favor. Comentem. Já comenta se vocês querem que eu faça outras princesas. Eu estou pensando até em fazer, tipo, uma série de várias princesas, vários personagens para passar o dia inteiro. Muita gente já pediu para eu fazer da Barbie. Eu quero fazer para vocês. Se inscreve aí para receber tudo. Bota o sininho. O sininho que fica... Mentira, não faz isso. Ele só avisa vocês que eu postei um vídeo novo. Então é isso, galera. Obrigada. Beijo. Amor, está só uma marca que parece... Mano, você está quente. Também. É muito quente essa roupa, mano. Eu passei 19 horas de Elza. Então esse vídeo tem que ter 100 mil likes. Tem que. Por favor, galera. É isso. Suer um monte. Ficar com esse negócio espetando minha... Minha... Meu rosto. Minha cara, seu rosto?